Fala, galera! Preparem-se para embarcar numa viagem que vai mudar como vocês enxergam combustível. Vamos mergulhar no mundo dos F-Wels, um combustível carbono-neutro que promete revolucionar as indústrias automotiva, aeronáutica e marítima. Portanto, apertem os cintos, porque a viagem vai ser emocionante. Eu sou o seu anfitrião, Moon Clark, e seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje temos conosco uma figura importante no mundo dos combustíveis sintéticos. Ele é o gerente de combustíveis sintéticos na Porsche e está aqui para nos esclarecer sobre essa nova onda que está mudando o mundo dominado pelos combustíveis fósseis. Seja bem-vindo, Mukus Murquiz. Obrigado, Moon Clark. É um prazer estar aqui e discutir esse tópico que é realmente revolucionário. Oi, Mukus. Estou muito animado para mergulhar nesse assunto. Afinal, não é todo dia que ouvimos falar de combustíveis carbono-neutro, certo? Com certeza, Yasminha. O FU, como chamamos, é um combustível sintético considerado carbono-neutro, o que significa que ele não contribui para o total de dióxido de carbono na atmosfera. Tio, o que significa carbono-neutro? Ótima pergunta, Cristina. Carbono-neutro significa que um produto não adiciona ao total de dióxido de carbono na atmosfera. Então, é como plantar uma árvore para cada árvore que você derruba, equilibrando a balança. Está certo, Mukus? Exatamente, Moon Clark. No caso dos F-Wells, o dióxido de carbono usado em sua criação é capturado diretamente da atmosfera. Nossa, esse conceito já parece um sopro de ar fresco. Mas, Mukus, eu ouvi dizer que a primeira usina produtora desse combustível sintético foi recentemente inaugurada no Chile. É isso mesmo? Sim, Yasminha. A usina Arouni no Chile é uma usina experimental construída pela Porsche e outras empresas. O local foi escolhido estrategicamente por sua abundância de recursos de energia renovável. Sabiam que Arouni se traduz como eventos fortes na língua do povo indígena teelche da região? Não é à toa que escolheram um lugar com ventos fortes durante cerca de 270 dias por ano para alimentar suas turbinas eólicas. Agora, Mukus, eu entendi que os combustíveis sintéticos não exigem nenhuma modificação nos veículos. Isso está correto? Sim, Moon Clark. Na verdade, tivemos jornalistas dirigindo um Porsche Panamera Turbo S abastecido com a gasolina e eles não notaram diferenças significativas em relação à gasolina convencional. Um, não sei se concordo. Considerando que o custo da e-gasolina é quase o dobro do da gasolina convencional, não seria mais viável investir em carros elétricos? Bem, Yasminha, esse é um ponto válido. No entanto, o custo inicial da e-gasolina deve diminuir à medida que a produção aumenta. Além disso, nem todas as indústrias podem mudar para motores elétricos, como a aviação e o transporte marítimo. Nestes casos, os E-Foels fornecem uma alternativa viável. Mas, não é verdade que a UE tem planos de banir os E-Foels até 2035? Isso é um equívoco comum, Matheus Isidoro. A UE está planejando banir novos motores de combustão interna após 2035. No entanto, graças ao governo alemão, a proibição é menos restritiva, permitindo veículos que usam combustíveis sintéticos. Bem, isso é um alívio. Mas não estamos ignorando o impacto ambiental da extração de dióxido de carbono para a E-Foels? Isso não é prejudicial ao meio ambiente? É uma questão complexa, Yasminha. Sim, estamos extraindo CO2, mas lembre-se, é o mesmo CO2 que é liberado de volta para a atmosfera quando o E-Foel é queimado. Então, é um ciclo fechado, sem aumento líquido de CO2 na atmosfera. Pessoal, vocês ouviram direto da fonte. Os E-Foels vieram para ficar e transformar a maneira como pensamos sobre combustível. Mucuz, muito obrigado por nos esclarecer hoje. Foi um prazer, Monclar. A conversa também foi esclarecedora para mim. E para todos os nossos ouvintes, se gostaram deste episódio, deem um joinha e compartilhem o amor. Voltaremos com mais discussões emocionantes. Até lá, aqui é o Monclar, se despedindo. Tchau a todos!